Oi família, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. A gente vê aqui no terreno, né, pra poder dar uma olhada. Mamãe, eu acho que tá começando a chover. Tá mesmo, gente, o tempo aqui tá... Uh, ó, ó, as nuvens presas, não tem solzinho, mas tá uma delícia, não tá frio, tá calor. E eu decidi, né, que eu quero sair da cidade, agora eu vou morar na roça, gente. E a gente tá vendo, né, vamos ver ainda pra fazer o projeto da casa. Enfim, gente, eu me decidi, não queria construir nada aqui, mas agora eu quero, né, muito mais do que vocês imaginam. Eu não queria porque aqui é roça, né, mas enfim, gente, aqui é muito gostoso, não quero mais ficar na cidade. Já tive muito problema com o vizinho lá onde eu moro, então eu tô correndo de problema, né. E depois que eu peguei o carro, a casa... A casa não, né, a garagem ficou menor possível, a rua também lá é um beco, né. E aí, como lá é beco e meu carro é grande, né, não cabe mais a mim e a nós. Então, é melhor se fazer, já tem um terreno pago, graças a Deus, já paguei ele já tem muito tempo. O terreno tá aqui só com mato mesmo, ó. Tá desse jeitão que vocês estão vendo, tá com muito mato, mas a gente vai fazer o quê? A gente vai aterrar e vou fazer um projeto com uma... como é que é o nome? Esqueci o nome agora. É... arquiteta. Vou fazer o projeto com a arquiteta pra poder deixar, né, do jeitinho o melhor possível. Não fazer as coisas de cabeçada, como eu sempre faço. E ficar um negócio legal, uma casinha do meu sonho, gente. E vai ser aqui o nosso novo lar. E, gente, olha a rua aqui, que bonitinha. Eu acho aqui um lugar muito lindo, gente, muito gostoso de se viver. Sabe? Tem outra aqui, ó. Tem uma do lado já que vai ser da minha futura casa, né. Meus novos vizinhos, não. Mas aqui eu acho que não mora ninguém, gente. Acabou que eu descobri que eles moram ali sim, gente. Vão ser meus novos vizinhos. Gente, eles só... acho que eles só passam dias aí. Tem uma piscina lá, ó. Tem uma... meio que uma casinha aqui. Aqui... eles já são bem do lado mesmo do meu terreno. Aí do lado do meu aqui é um terreninho... Gente, deixa eu tirar do modo cinema que tá desfocando. Aqui do lado, gente, é um terreno que eu acho que eles estão plantando. Acho que eles não vão construir nada não, tá vendo? Bem bonitinho também, tá bem gramadão. Aí lá na frente tem umas casas também. Não é só a minha que vai ter que ter umas casas do lado de cá também. Enfim... É... esse é o novo plano, né, pra 2024. Pra lá também tem casa. Eu vou mostrar pra vocês, ó. É porque tá bem pra lá. Cadê? No vídeo eu não tô conseguindo ver. Aqui assim, gente, ó. Tá vendo? Eu vou dar uma andada aqui. Vou mostrar pra vocês. Vou dar uma gravada também pra vocês verem como é que é aqui. Lá pra frente, tá? Que eu não quero que ninguém saiba onde que eu tô morando. E é isso, gente. Acompanhe os próximos capítulos dessa construção. Que já deu tudo certo. Em nome de Jesus, eu creio em Deus que vai dar tudo certo. Que breve, breve minha casa vai estar pronta. Usufruir da minha maior conquista, né? Que também foi meu terreno. Eu larguei ele de mão. Mas agora eu quero muito fazer o que eu sempre sonhei. Que é a casinha do meu jeito agora. Vai ser do meu jeitinho. Vai ser do meu jeitinho.